Eu não sei, vai tirar a mão dele pra nós daqui, a bata 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 nós daqui. Fala bebês, vocês estão bão? Eu tô bão! No Jovem News de hoje, você vai ver o caso da menina Amanda, que foi coagida pela esposa do médico ginecologista que a atendia no momento. Veja! Quando eu cheguei lá, dessa última vez, tava ele, o médico, auxiliar dele e essa mulher, que eu não sabia nem que era a mulher dele. Então, eu cheguei e aí mostrei o comprovante, que tem que mostrar pra ele, que eu paguei, enfim. Quando eu fiz isso, ela me perguntou qual era o exame que eu ia fazer, eu informei a ela e fui diretamente pra perto da maca, que é o procedimento. Lá, lembrando que lá não tem procedimento de bata e nem de biombo, então você chega, tira e deita na maca. Enquanto eu estava atirando, ela veio com um jaleco, segurando assim pra ele não olhar, sendo que ele fica de costa. Então, ela botou assim e começou a me constranger. Começou a me constranger, disse que eu não tinha modos, que era pra eu ter ido de saia ou de vestido. Você viu como ela me deixou desconfortável quando eu cheguei? O problema é ela, o que está errado é ela. O seguinte, o que eu vou fazer é você daqui. Eu não vou sair daqui, se eu sair daqui, é pra direto pra negocia. Agora, agora eu acho que eu tenho problema. Vai eu, você e ele. Vai eu, você e ele. Ai meu Deus Minha gentileira me agrediu Sai daqui Ai meu Deus Sai daqui Ai meu Deus Sai daqui Rapalhinha, mamãe Sai daqui Falando de respeito Ela puxou meu cabelo, ela me agrediu Eu tô puxando tudo Quero justiça, até porque o que eu passei Eu não desejo a ninguém Foi uma situação muito constrangedora Onde poderia ter acontecido coisa muito pior Porque ela tava transtornada Naquele momento ela poderia fazer qualquer coisa Que situação? Você já passou por alguma situação parecida? Qual sua opinião sobre essa história toda? Comentem e se inscrevam bebês Até o próximo vídeo